Fala galera, de volta aqui para mais um vídeo de GTA 3 Dessa vez eu vou fazer os saltos únicos No total são 20, mas eu vou estar fazendo 7 dos 8 que estão disponíveis para fazer em Portland A cada salto, quando ele fizer com sucesso, ele vai dar uma mensagem Que foi realizado e ganha um pouco de dinheiro Ao total você vai ganhar 1 milhão, o total dos 20 E para isso, para facilitar, você vai precisar de um carro rápido Tem aqui o Banshee Ele está nessa loja aqui, fica nessa localização Aqui é o norte de Portland Aí é só pegar um veículo Quebrar aquele vidro ali Aqui vai estar o Banshee, é um dos carros mais rápidos desse jogo Beleza, quebrei aqui, vou pegar ele Aí eu vou usar esse carro aqui Que é um carro rápido e vai ser mais fácil para fazer as rampas Começar aqui, o primeiro salto está nessa localização aqui Onde eu deixei essa marca Você pega um pouco de distância Cuidado com os caras das gangues Você pega a rampa, está aqui Com esse carro aqui, até que não fica muito difícil Deu certo Você vai cair em cima do Do trilho do trem Deu até uma conquista Rockstar Deu aquela mensagem, bônus de manobra única Isso significa que o salto deu certo Deu com sucesso Segundo salto, está aqui nessa localização Aqui no canto da ilha Você pega uma distância aqui Às vezes não precisa nem ser muito Porque esse carro é bem rápido Você vai rampar por cima Dessa passarela Olha, fui tão rápido e consegui subir Cair em cima do trilho do trem Olha lá Bônus de manobra única Sucesso Um pouquinho de grana Terceiro salto Está aqui nessa localização Aqui nessa ponte Aquela ponte É debaixo da ponte Você vem aqui Pega um pouquinho de distância Vai no meio das duas pistas Aqui E rampa por cima Daquele negócio ali Foi bem rápido Passou por cima Daquele outro negócio Beleza Deu a mensagem Fez com sucesso Quarto salto Está aqui do outro lado Nessa localização Ali no começo Do local Onde faz a exportação Aqui à direita Pega um pouquinho de distância E rampa Por cima desses negócios Aqui Cuidado para não cair na água Ali Para frear aqui Para não cair Olha Deu certo ainda Era um pouquinho mais devagar Para não cair Mas acabou dando certo Quinto salto Está aqui nessa localização Aqui você pega um pouquinho De distância E rampa por cima Desse barracão Esse armazém A pessoa está muito longe Está de frente Com o muro Aqui Vai ser bem de boa Bônus de manobra única Sexto salto Está aqui nessa localização Você pega Esse aqui Você vai Vai entrar aqui À esquerda Vai pegar Essa distância Aqui Acho que aqui está bom Você vai pegar Uma boa distância Para garantir Para o salto E quanto mais alto For mais Dinheiro E bônus Você vai ganhar E rampa Você vai rampar Por cima Nesses barracões Aqui Beleza Mais um bônus Mais um salto Concluído Com sucesso Sétimo salto E último possível Nesse momento Do jogo Está nessa localização Aqui Beleza Você vem aqui Vira aqui À direita Para pegar Um pouco De distância Esse aqui Vai precisar Pegar um pouco Mais de distância Cuidado Para não cair Na água Aí você Vem correndo Aí vai ter Essa rampa Aqui Você vai ter Que rampar Longe Esse aqui Tem que pegar Uma distância Boa Para garantir Mesmo Deu certo De boa Beleza Bônus de manobra Única Mais uma grana Uma boa grana Então esses foram Saltos únicos De porta Vou salvar O jogo Os possíveis Que dê Para fazer Até agora Vou salvar Aqui o jogo Vou mostrar As estatísticas A porcentagem 28% De game 7 saltos De 20 Realizados O restante Vai ser feito Ao decorrer Da campanha Então foi isso galera Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou